. 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 E eu... É isso aí mesmo, bora lá. Essa porra, velho. Ah, jogo miserável. Vamos no pó. Deixar o jogo rodando direitinho. A mesma história lá, ou não, vocês... Tradução. Eu vou traduzir nada. Não, rapá. É aquela lá mesmo. Os demônios tarados, caralho. Os demônios cebosos, os demônios sujos. Querendo putaria. Desenferiguem. Uhul. Que mal do pó. Deixa eu desativo a discão online. Pronto. Tá legal. O áudio deve estar aquela porcaria, mas bora lá. Oh, a tua desviou. Agora o pô, ele tomava. Você não. Eu estou vindo, princesa. Ah, no pro. Eu achei que ele sempre tomava o chibato no pro e batia na árvore. Olha lá, essa é novo. Acontece seu. Vem, Deus, cavalheiros. Que negócio último. Continuem, hein. Porra. Fiquei saudades. Quando está jogando do Eterno, eu vou lembrar que isso aqui existe, mas... Depois eu vou, outra. Eu me apaixonei por esse jogo desgraçado. Opa. Ó, dei sorte. Deu, dei sorte. Essa arma não é boa não, mas eu sei usar. A minha arma da covardia. Descinha, descinha, descinha. Vai, caralho. Precisa de vida, cavalheiros. Ah! Cuidado, cavalheiros. Ó, vou falar de fora. Estou falando muito cavalheiros. Bora, bora. Bora, bora, porra. Pegar vidas. Algo dia eu faço um tutorialzinho desse jogo, véi. Porra, meu. Você tá doido. Isso aqui virou minha paixão por esse dia. Enquanto essa espera de Doom Eterno tá... ...távamos comendo. Eu estava distraído demais nisso aqui. Até que o tempo voou, mas o jogo difícil da porra. É o mais difícil da franquia. Possivelmente o jogo mais difícil que eu já joguei, porra. Você tá louco. Eu tinha usado Dead Cells um dia atrás aí. E tava achando difícil pra caralho, véi. Agora, porra, olho pra Dead Cells e dou risada depois de ter jogado essa desgraça aqui. Porque, porra... Pegaram leve não, cavalheiros. Não pegaram. E quando não pegaram, eu digo, não pegou. Porque foi... Tem um cara só, né? E quando não pega o Fire Emelda... Quase que... Quase que lasse um com aquela arma. Esse Pocume, né? Essa bagaceira. E aí... Até agora... Agora estamos indo bem. Agora estamos indo bem... É questão de segundos até vacilar O Cão-Cão O famoso cachorro-diabo Ou sobe pro Sr. Rodrigo Não sei quem vai ver essa desgraça não Mas olha lá o Cão-Cão, Sr. Rodrigo Se tiver vendo aí A pura desse Cão-Cão Olha lá, aqui tem uma seção de chibataria O ruim dessa arma, ela não faz dano nenhum Ela é boa pra bater pra cima Olha o Cão-Cão ali Não se matou Ela é boa pra bater pra cima Ela é boa pra matar os Firebrand, né Os Red Hammer Mas porra, pra tudo você tem que se abaixar Pra bater com a desgraçada E ela não faz dano Mas a gente usa o que tem E porra, aprendi a jogar com a bicha E agora é, ali acabou Se não tem mais Eu só troco ela por uma chama sagrada Que é uma arma rara do jogo Meio que é muito tretinha pra poder pegar ela Tem requisitos e... Olha que merda que esse cara fica dropando agora Ah, perdi minha armadura de ouro Ela tem Shoryuken 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 é bem melhor pra matar a Red Hammer Do que ele Até agora sem erro Pelo menos você tirar um Perfetto na primeira fase já é uma vida a mais Da outra eu não tirei Jogo miserável Toma Olá, Frankstein Tocou Esse bicho escuro que eu quero Eu tava jogando em fóssil E o desgraçado tem uma técnica que ele nunca faz nessas outras dificuldades Ele Ele chamou o exército de zumbi Eu não tenho visto Ele foi no fóssil, né Normal e errado Ele nunca fez, não Olha lá, perfeito Sem tomar dano você ganha uma vida Eu não gosto disso que esse jogo faz, cara Ele recompensa muito quem sabe jogar e quem não sabe se lasca E era pra ser o contrário, cara Quem não sabe jogar precisa de ajuda Não é o contrário, não Olha lá, passei sem tomar dano ganhei uma vida Aí, pô, quem zera sem perder vida fica ganhando vida E quem zera se fudendo não ganha nada A pior safadeza desse jogo é É a chama sagrada, cara É a arma mais forte, mas Só pega quem é elite mesmo, cara Quem é sangue azul no diabo do jogo Eu vi a bicha duas vezes nesses 20 mil continuos Gente, eu não tenho vontade de errar Gente, eu brinco Dá pra tornar um ponto aqui E um dos requisitos da chama sagrada É justamente pontuação É durante os 300 mil Depois dos 300 mil, né E depois de 40 baús abertos, se não me engano Aí tem que estar abrindo o baú E isso meio que complica Você pode pegar uma merda que não quer Tem uns bichos tão difíceis Tô fazendo isso aí pra ganhar ponto Quebrando pedra Tem uns bichos tão difíceis de evitar pegar o que tem dentro Tem que quebrar Eu perco meu arco e flecha Eu fico fodido na fita aqui Olha pra essa merda aqui Ela é muito boa pra matar a Reme Tem um Shoryuki Eu não me acostumo a usar as fezes da armadura dourada Porque a armadura dourada na minha mão Não dura nada A armadura dourada na minha mão não dura nada Olha essa merda aqui Tem que abrir Você se fode se errar E era só dinheiro Dinheiro é bom na verdade Porque se fosse arma eu teria me fudido demais Aqui o bicho cai de cima, né Aí porra Por isso que o arco e flecha é bom pra Pra próxima fase Ela não é pro próximo chefe que eu vou pelo caminho de fogo Esse barulho aí Esse barulho é desgraçado caindo do teto Ó, sai bicho do mato lá de trás, né Ele te pega, te fode Sai bicho do chão e cai cara de cima Aí porra O que esse cara tava fazendo nesse mato E aí O que esse baú aqui pra pegar essa dinheiro aqui em cima Depois eu quebro E tem merda dentro, é lógico A lança faz mais dano que isso aqui, cara Se não dá usar mais dano que faz menos dano Eu tenho uma teoria de que A pontuação que você ganha com arma É o dano que ela faz Aí cada flechada dessa, cara Dá menos de 100 Minha de 100 não é muita coisa, né? Tipo, flechas individuais, ó É só uma, porque ela joga de duas, né? Aí você se posicionar pra acertar as duas Não é uma coisa muito fácil de fazer Não é sempre que tem oportunidade Você tem que tá Colado com o bicho Se abaixar e atacar Aí Paciência é uma virtude Como o jogo dá dica, né? Dá pra ir na espadada Dá pra ir rápido aí Mas a gente vai ter cuidado E olha lá Até agora você é muito vacilo Eita porra Dancinha, dancinha, dancinha Dancinha, dancinha Tem vida secreta Você não precisa dançar, não Mas Nada pra... Você tem que esperar por perto Não é pular, como eu achava que era Só espera Dinheiro, armadura Pontuação Eu devia deixar isso aqui E arriscar lá pra cima Mas Eu vou abrir Porque eu quero os 10 mil pontos Tá E quando você tá com a armadura dourada O bal verde ele Sempre dropa, né? Armadura É quando você tá com a dourada É 10 mil pontos, na verdade É que ele continua aí da capa E agora não é continue Eita, agora lascou Também queria ver o dourada uma vez Boa aqui Pô, os caras querem me dar lança mesmo, hein? Tadu Moni O bal roxo A minha técnica é essa Esse bal roxo ele sempre volta Se você quiser formar ponto Você fica aqui Pega a vida, morre Aí volta Mas bora Bora na fé Eu não vou nem arriscar matar esse bicho Eu vou-me embora Não vou nem arriscar matar o unicórnio aqui Porque tamo perfecto até agora Se eu perder essa armadura Bora lá Quase tentando me matar duas vezes É blasco Ela quebrou os canhões Ela quebrou os canhões do desgraçado A flecha, cara Porra O negócio é arco e flecha Quebrou o canhão Agora moleza A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Eu não vou reduzir meus bichos Esses jogo tá me desgraçando Zerar agora Eu tô sentindo Zerar agora Tem uma do Prone E tem outra coisinha ainda que vamos ver. Assim espero, mas... Né, Pazera? Hoje tem o resto do... Se o mundo não acabar, tem uns dias aí ainda, né? E do Eterno aí, depois de do Eterno, se eu não morrer, nós voltamos para a Zer. Vamos para a direita, Cavaleiros. Essa esquerda... Eu não quero nem ver. Tipo, a fase daqui é mais... A fase da direita, essas duas são mais fáceis, mas a... A esquerda fase é mais difícil, mas para compensar na direita o chefe é um desgraçado, cara. Aquele bicho de fogo. Que corno. Cara, porra... Desgraçado. E essa flecha não é boa contra ele, ou seja, a gente vai abrir baú aqui até... Até nada, ele não pode morrer não, mas se me deram uma faca... Tipo, até isso aí é legal para o chefe, mas... Não é legal, passo, faço. Então como é que eu faço? Ó, tá vendo? Desgraçado da arma. Além de não... Eita! Além de não fazer, dano não acerta. Eu tô bom na fita agora com esse desgraçado fazendo essa merda. Aí eu... Isso, meu garoto! Opa, linda! Ah! O escão não para de aparecer aí. Outro baú desgraçado. E o pior é que a flecha não abre essa porra direito. Eu tenho minha técnica sagrada dele. Bateu. Desviou. Isso! Isso! Ele era uma armadura. Olha o que caralho. O cara, esse desgraçado tivesse trompado uma arma, como é que eu ficava? Porque vem uma hammer já já. Ainda nem um red hammer. É um... É um albino. É um albino. Cavalheiros. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? É um albino. Pra ganhar ponta, hein? Se eu conseguir pegar a chama logo, eu vou até formar um pouquinho ali. Eita, tem um baú aqui. Quando o cara bota a porra do baú... Aí, eita! Paceta dele. Coração, amigo. É meu último. Continua, Cavalheiros. E eu estou viciado. Sabe o que eu saber? Que você vai perder sua droga. Me dá, caralho! Pronto, a gente fica aqui, ó. Vou armar um pouquinho. O negócio é só ter cuidado com esse escorno aqui de trás. Uh! Caralho! O que é que eu... Pelo menos esses bichinhos não deixam de aparecer. Se eu quiser dropar dinheiro, vai dar mais conta. Precisamos de 300 mil. Estão dropando porra nenhuma, porque eu quero, hein? Se eu quiser... Se eu não quisesse... Vai, caralho! Chamado! Ah! Prepararam? Pronto, pararam. Agora é só cuidado com o fogo. Cuidado com os mocegos. Pegue a grana e vai-se embora. Tem até uma cruz ali, velho. Mas eu não vou me arriscar nem a pau. Bruno, não chega no chefe, não. Eu preciso de uma faca, ou de uma lança, ou de um escudo. Eu preciso de qualquer coisa que não seja o arco e flecha. E depois eu preciso do arco e flecha de novo, caso eu não consiga... Não consiga a chama sagrada pra cá. Vou ter que ficar matando a aranha aqui, mas elas nunca acabam. Tem que ter cuidado nisso. Você se mexer um pouquinho. Ela já cai em cima, essa desgraçada. Se ela não lhe pegar na queda... Olha! Pegou já. Ela lhe pega na porra da teia. E agora eu tô fodido, porque pra passar lá pra baixo sem armadura... Opa, pelo menos eu peguei a faca. Pelo menos a faca do chefe nós temos. Agora é só... É só ir ali embaixo e morrer, mas eu vou farmar uma pontinha aqui. Demorar, cavalheiros. Talvez até corte isso aqui, pra deixar o vídeo menor. Não vou... Vai no seco assim mesmo, porra. Vai assim mesmo, sem edição. Velocinho porro. Eu não sei. Eu tenho quase certeza que essa bicha não para de vir, não. E sem ponto não é muita coisa, não. Porque você ganha de pontuação que faz de dano. Eu acho, né? Sem ponto não é muita coisa pra farmar, não. Mas se elas acabassem, ia me ajudar lá embaixo. Mas não vão, não. Eu vou me embora. Só se eu morrer aqui. Ah, já tô até vendo. Eu já tô até vendo. As gramadas. Olha, na mira. Eita. A bicha vem com vontade demais, tá doido. Explode. Cadê? Vem, desgraçada. Cai em cima de mim aqui. Armadura, armadura. Dinheirinho... O dinheirinho tá valendo também. Um cacete. Essas aranhas frias de uma puta, cara. Pô, tem que ir embora rápido aqui. Eu não vou nem abrir o baú. Tem que ir embora rápido. E se não, eu fico perdendo as vidas que eu suei pra ganhar. Vou pular aqui. Essas vidinhas tão suadas que a gente vai perder aqui, não. Bora, bora. Sem pegar o baú mesmo. Mesmo deixando pra trás. Eu sei que... Eu só evito um se eu cair rápido. Money! Olha! Tá vendo, cara? A bicha cair em cima de você. A tira projétil, porra. O bicha cagado de rolé, essa aranha. Vamos embora assim, ó. Vem olhar. Vem olhar. Vem pra cá. Vem pra cá, mata esse porno ali. Quanto mais tempo você for? Vem. Eu não estou ainda morto. Harry. Harry. Eu ainda caí no lugar errado. Porque era lá embaixo. Porque onde eu queria fazer isso aqui. Tem uma armadura ali embaixo. Agora eu me fudi. Vem. Cadê? Pelo menos a aranha pra me matar. Porra. Porra, 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 porra. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Isso aí. Eita, porra. O que é isso? Acabava aqui... Minha vida é bem ali. Minha vida é bem aqui, tem mocego e tem aranha descendo e... Pô, perde a vida e... Tá desgraçada. Atire não. Lá. Põe, põe, põe. Pô, garoto. Só de cuequinha, mas bora lá. Mesmo que perca a vida aqui... Acho que dá pra atirar um pep. Se perder a vida, dá pra atirar um pep. Se eu não tomar o dano do bicho, mas... Se eu conseguir matar, já tá valendo. Porque esse chefe é muito porno, cara. Porra. Pô, rapaz. Pô, sua armadura. Isso aí até que é legal pra esse chefe, mas... Tamo com o melhor, que é a faca. O melhor pra ele, no caso. Tipo, o escudo é o melhor. O escudo faz menos dano, mas ele bloqueou o projeto. Esse desgraçado, ele... Ele manda barreira de fogo. Eu vou lá pra trás, eu vou fazer um pouco dentro de corrente. Já deu errado. Já deu errado. Já deu errado. Vai! Sem armadura não dá, cara. O mais burrito que o cara faz. Desce a mão não, cara. Não desce a mão. Não sobe a mão também não, filho da puta, que eu não tenho armadura não. Não desce a mão. É, na covardia, é mais vale. Um covarde veio aqui. Pelo menos aí. Ah, que lhe bom. Antes eu não confiava, não. Antes eu confiava. Não, a mão dele não vai. Não chega no final da tela, não. Que não tá com a molesta, mas chega sim. Olha lá. Ah, garoto. Garoto! Tomou fogo na cara, garoto. Não se abaixa, não. Puta que pariu. Por que? Apenas. O mundo vai conseguir. Troca pra dormir! No almoço. O almoço. O almoço. O almoço. O almoço. O almoço. Generado, vou pegar o dinheirinho aqui, né? Mil não pode deixar pra trás. Isso dá crédito nas outras dificuldades, mas quem tá em pró não tem. Continue, aí. A sua pontuação tá valendo já. Agora eu tenho defesa, pelo menos eu... Posso fazer isso aqui? Ó, a defesa aqui na verdade é um ataque. Aqui esse bicho vinha por baixo, né? Ó lá, antes você não podia fazer nada, é só se foder agora. Isso faz um dano absurdo. Sem contar o ataque extra que a armadura dourada dá. Não, não, não. Não, não. Nem vem aqui não tem, não. Seu saco de merda, morre. Bora lá. Vinha nasceu covardeiro do seu fogo, babaca. Esquecendo até como é que desvia. O cara tá nervoso. Esqueci até o botão de desviar que eu valho eles. Ufa. Boa, 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 vem pra cá, vem pra cá Ele tá, hoje ele tá aqui, tá, hein Para, filha da puta, só porque eu tô sem escudo Venha Venha, traga a linha pra... Ah, meu fogo acendei, hein, filha Não acendei meu fogo, não Desgraçado Opa, começou A sessão de bola de fogo, ó Tem que fazer o seguinte, você vai lá pra baixo Porque ele vai, ele vai descer Quando ele subir, ele sobe dando dano dele Você vai desviando A de três, você tá perto de morrer, pode morrer Pode morrer aí, seu saco de merda Ainda tem três mil pontos pra mim aqui Isso, meu garoto Pô, a melhor run que eu fiz há um tempo já, hein Tô sentindo, cavalheiros Eu estou sentindo a vitória Cadê, perfeito, né, porra Isso Ó Pronto, a fase mais difícil do jogo é essa Pra mim é, porra É, quer dizer, a última é, não é Mentira É essa mesmo A última A última é, só é difícil de chegar lá Essa fase é desgraçada demais, cara É, pô, é a Rêmen, é zumbi É a mãe, é o pai, a avó É o padinho É o bicho de salsicha É o setadinho É o bicho saindo de todo o buraco E você se fudendo Não quero chama sagrada Eu quero pontuação Então, eu vou ativar o escudo A fase é escura Eu vou ativar a Scanline Quanto tiver um brilho a mais Mas, para terminar de lascar Você fica sem ver ainda Foda Ah, eu não tenho ainda pontuação. Tem que abrir baú, tem que abrir baú, porque não dá. Opa. Opa. Ah, garoto. Eu não tenho ainda pontuação. Eu não tenho ainda pontuação. Tem baú pra cá. É, é tocha. Se eu pegar a minha flechinha de volta, cara, eu preciso dela de volta. Tem isso ainda. Agora, você sabe quando é que eu vou ver o teu flechinha nunca mais. É uma vez na vida, cavalheiros. Eu sou muito azarado pra essa merda. E se eu cair no machado, eu tava bonito. Porque esse machado é uma merda, cara. É o pior. É o pior item do jogo, cara. A pior arma. Ele vai pra cima, né? Ele pelo menos fala dano aéreo, mas porra... Ele não faz dano, não. Ele não tira a HP dos bichos. Eu acho que já peguei, né? Peguei o que tem aqui pra baixo. Me safado pra cá. Tem um babaca aqui. Eita, porra. Outra aqui é uma remera aqui. Eu tô com cuidado. Outra tocha. Femme lá. Cuidado pra não acordar o bicho. Pra você matar ele só... Só de um horis. Isso, meu garoto. Dá pra ir uma rápida aqui também, se eu acertar o... Se eu acertar isso aqui que eu quero. Deixa eu ver. Alto demais. Rápido demais. Babaca demais. Sai! Eu vou pelo caminho normal. É mais arriscado. Não, eu vou me arriscar não. Eu vou pra cá mesmo. Tem até um balu que eu tenho que abrir ali que eu vou me foder pra abrir esse bicho. Alguma coisa, porra. Lá, tá vendo? Não. Ah, pelo menos abriu o porro do balu. Abriu o porro do balu e eu vou morrer. É o porro do balu e eu vou me embora. Eu não vou nem abrir aquele. Deixa eu ver. Pela. Pontuação. Mesmo que eu morra, eu tenho que chegar longe aqui fazendo o máximo de ponto que eu puder pra... Opa lá. A gente tem... Pra poder... Eita, porra. É merda e é vômito. É um negócio nojento. Os caras tudo com coronavírus. Os bichos porro. Eita, porra. Eita, porra. Ó. Eu vou morrer em fato. Deixa eu ver o desgraçado. A armadura aqui. Isso. Eu consigo pegar outra armadura dourada lá em cima se eu não tomar o dano. Agora o negócio é chegar lá. Parkour, cavalheiros. Habilidade. Habilidade. Também do bem. Também do bem. Não aqui. O jogo é paciência. Esperar o bicho não aparecer. Eles aparecem todo mundo onde não deve. Do jeito que não deve. A forma de comer sua bunda com o farofre. Eu acho impressionante a habilidade que o cara que fez nesse jogo tem de lhe fuder, cara. Porque, porra... Você não faz nada aqui sem o bicho aparecer na posição certa e ainda lhe lascar. É uma ciência, doido. O cara tem que aprender uma merda dessa. E ganhar dinheiro. Ah, seu desgramado. Só tem paciência. Eu não quero morrer, não. Eu quero viver. Eu não queria morrer, não. Mas se for pra morrer, eu digo, bora. Não, habilidade. Olha quanta vida eu tenho ali. Pô, dá pra tirar até um ranking bom se eu não... Se eu pegar essa porra da... Da chama sagrada. Tamo perto, olha lá. Falta 50 mil. Droga. Parry bonito da porra, velho. Que parry lindo, cavalheiros. Que parry lindo. Corre desgraçado. Tem que ser tocha. Tem que ser tocha, porque... Passa da zarada da porra. Mas já sou um arco e flecha aqui. Eu me garantei. Eu contrai a Kimera lá em cima, mas... Mas sem não vai dar. A bicuda na cara aí, seu babaca. A pontinha do pé. Fica lá pra baixo, cavalheiros. Não. Ah, bicho, é bicho demais. Vamos pro inferno. Vamos pro inferno, comédia. Lezer. Bora. Sem fantasma, sem fantasma. Só tem uma armadura aqui. Vou se fuder. Vai se fuder. Não. Ah, pelo menos tem uma armadura. Pelo menos um bom tentando pegar. Pelo menos uma. Não é adorada não, mas já ajuda. Vamos lá, seu desgraçado. Vou se for arco e flecha, porque essa aqui mera babaca. Ela tem o poder de ficar ainda destrutivo. Arco e flecha é melhor pra atravessar aqui. Não. É até indestrutivo agora. É até indestrutivo agora. Tem que esperar isso que eu deixe passar. Eu não vou perder nem uma batalha! Eu não vou perder nem uma batalha! Eu não vou perder nem uma batalha! Eu preciso da chama sagrada! Eu vou ter que morrer para juntar pontos! Não sei! Não estou com pontuação ainda! Já falta muito ainda! A cruz é perfeita! A cruz é perfeita para essa fase! Errei! Droga! Errei! Eu não acredito que errei essa merda! Não! Caralho! Errei a mira em cima do bicho! É para pisar em cima dele! Isso! Eu vou dar uma batalha! Assim, não cedo! Errei a mira! Errei a mira! Errei a mage! Errei! Errei a mira! Errei a mira! Errei a mira! A escala ainda dá uma aumentada no brilho. Pode ficar visualmente não agradável, mas... Mas dá pra ver. Eita, velho, e agora? Preciso disso pra próxima farda. Eu vou de Cruz. Eu vou de Cruz porque... Desculpe abandonar a flecha. A Cruz, ela bloqueia o projeto e faz a arma que tem o mais faz dano no jogo. Ó, tá vendo? Ele ia ter aquele negócio ali se fosse qualquer outra arma. Vou deixar pra trás, velho. Bora lá. Ó o dano, ó o dano. Olha o tanto que tem dano descansado. Já matou dois chefes essa porra, cara. É muito dano. Ela não vai longe não, né? Nenhuma arma é perfeita, mas... Tudo. O bicho não faz dano não. Tem babaca lá em cima. O problema é o meu mocego na escala. Tem que ser rápido que tem uma plantinha babaca. Olha lá. Caiu o cara do céu. Sumiu o garoto. Olha que selvadia. Pra matar ela sem fazer dano pra baixo é complicado ser armadura, né? Mas tem um... Esse é o maior problema. A próxima dá pra matar com um baú. Se você liberar bem aqui. Ele libera e já mata. Você corre. Passa. Isso. Não, cara. Ele cai num projétil desgraçado. Cinco mil pontos faltando pra... Pra chama poder aparecer, só. Eu já abri o baú suficiente. Assim, espero. Tipo, eu evitei dois na fase do fogo, né? Teve uns que eu não pude abrir, porque... Mas vai dar pra pegar. Eu espero. Usar o dedo pra pegar a porra da chama sagrada aí. E mais uma tentativa. Uma última. Eu jorou, caralho. Morri! Vou lá, desgraçado. Focar aqui, porque... Tava sem atenção cair no projétil pra cá, babaca. O cara vai na fé. Qualquer pontinho ajuda. É igual doação. Cavaleiros. Qualquer realzinho já vale. Vamos, vamos, vamos. Liberar essa porra. E agora... Me fudei. Esperar. Tô baia, caralho. Acertei meu anjo. Meu anjo. Pô, dá pra passar voada aqui com o anjo. Tá indestrutível, né? Ela dá um beijinho. Ela solta um anjo pra você. Um projétil, né? Que se você pegar... Ele é tipo um anjo que você pega. Você fica indestrutível por um tempo. Dá pra passar voada aqui. Sem preocupação. Pô, cadê? Eu não sei mais nem contar. Tava faltando... Eu nunca soube, hein? Tá faltando um pouquinho pra... Pra uns 300 mil. Tá faltando agora 9 mil. Pô, não sei contar. Olha, velho. Babaca. Ah, matando o Barry. Fudim, agora lascou. Pelo menos ganha uma ponta aqui nesses bichos. Faltando fé. Só falta mil pra chance. E o problema é esse, né? O problema não é... Não é juntar os 300 mil, não. Olha lá, pronto. O problema é agora... Porque todo baú agora que eu abrir vai ter a chance de ter a chama sagrada dentro, né? Mas aí... A chance de comer que cê sabe como é. Tô desgraçado azarado. Ah. Bora. Uma chama... Uma chama agora, velho. Até a próxima fase tem que pegar. Senão, senão não dá pra zerar sem ela, não. Nem nem a porta. Até com um, não dá. Matar azar, zéu. É a filha da... O bicho é muito imprevisível, cara. Aquele chefe babaca. Pode chegar lá com o continue todinho. Ele quebra, velho. Ele quebra a sua vontade de viver, aquele bicho. Vou arriscar já, já. Pode ficar vendo. A minha chama... A minha chama sagrada aí. Olha o toque mesmo. Azar do caralho. Vai. Uma chamazinha sagrada aí, pro amor de Deus. Pão. Vai, desgramado. Tem um balbo pra cá? Não precisa de uma farmaponta, não, mas... Faca. Não, não queremos faca. Farmadeira pra cá? Vamos matar o Santanar na cruz. Vamos tentar, né? Começa na Bicuda, porque a Bicuda... O gia! É 300 de dano, se eu não me engano. Olha lá, Cruz. A Cruz no cama, amigo. Você bota o poder de azar aqui, o bicho. Não tem muita opção, a não ser esse cool dele. A covarde. Para ficar sem vetro, cara. O gia! Hã! Eu não tenho uma cabeça de atendido! Pois é, eu tinha uma arte dele. Arrela! Nossa! As fãs! O gia! O gia! Fica nessa aí, babaca. Vai lá. Bora brincar aqui. Fica desse seu jeito aí. Achei que a Lurinha ia voltar. Eita, porra. Não. Não. Ele manda outra. Agora o resto da vida nessa maldição, babaca. Tu porra. Acaba, droga. Vai-se embora, cão. Pronto. Boa. Boa. Vem pra cá, babaca. Eita, mal teu. Ele tá perto de morrer, não é possível. Vai, caralho. Eita, porra. Morre, desgramado. Não, eu desviei. Eu desviei isso aqui. Eu desviei pra cima dele. Droga. Bora. Tem cinco baú pra seis. Tenho seis, sete baú nessa fase pra abrir. Sete chances de pegar a porra da chama, pelo menos isso. Tem mais do que na última fase. Na última fase tem só cinco. Se pá, é melhor ficar morrendo aqui até pegar. Não, eu desviei. Ah, eu desviei. Não tem mais do que em que eu passei. Porque, não tem mais do que em que eu passei. Bora, bora de cruz. Eu desviei. Bora com a mesma cruz. Não, a cruz não vacilou não. Quem vacilou foi eu. O que eu vou botar a culpa na bicha. Não, qui. Ela tá botando é quente nesse escouro do inferno. Diz, essa bolacha do High Guy não é muito boa não. Boa, ela faz dano Ela estica no bicho, né Ela faz o dano Toda arma é melhor do que arma que eu gosto Diabo do arco e flecha Toda arma faz mais dano Agora a posição de bater Poxa, uma sagrada Vem pra cá Droga, tem que ir no banheiro Vou pausar e cortar o vídeo Pronto, é bom que fica coisado aí Pronto, voltei O vídeo que eu cortei o vídeo aqui Que eu fui no banheiro e bora lá Tamo numa tentativa muito boa Desce o exercito ali Meu Deus do céu Peguei o baldo aqui, deixa eu ver se eu tá garantido Precisamos da Do diabo da chama Da chama sagrada Agora eu lascou É, morre Vamos, bora, 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 bora Oh, rapaz Esse negócio de sorte, cara De depender dessa porra Dessa chama aparecer, dele Pra aparecer não, dele Eu vou me fuder Tem seis vidas sobrando aí Eita Olha, veio O cara fica fazendo burrice ainda Pra terminar Perdi a concentração Esse negócio de porra De pausar pra Pra ir no banheiro Perdi o fogo O fogo, cara Estava numa tentativa tão boa Cavalheiros E agora Quero ver pelo menos O Azazel Nem que seja com essa arma aqui mesmo De repente eu pego até De repente eu pego até O Arquiflecha de novo Que eu não tô botando fé Que eu vou haver Aquele diabo da A chama dourada Não, da chama sagrada Sai que é um Botando fé, mas não Vamos lá, já foi um lá em cima Vou botar aqui Vou pisar com fé aqui Que ia ser a bicha Porra do biscoito porraigado Vai te fuder, cara Me dá uma arma Eu tô aceitando até o Arquiflecha Falar aí que eu vou aceitar até o Arquiflecha Depende da cruz, não A bicha é boa Mas não sei usar Que reto Satanás Dinheiro não Caralelo Me deu a chama dourada Eu fico é cruz Não quer não Eu fico é lança Não quer nada Eu fico é chama dourada Me deu papai Eita Ah, cacete Para de frescar, cara Tem que abrir pelo menos O baúzinho que tem ali em cima Vai, eu quero pelo menos A porra da chama, cara Deixa que eu fresco A minha chama É a porra da tocha, cara Eu quero a chama dourada, cara Chama sagrada, cara Pode subir muito aqui, né Que aquela forma Pula, ela começa a atirar Essa babaca O ruim da cruz Olha lá Eu vou dizer o ruim dela Você ataca uma vez A cada meia hora É uma só E ela não vai muito longe, não Tipo Mas é muito dano, né E ela bloqueia também A segunda melhor arma do jogo Segundo Segundo os profissionais E na minha opinião Não é muito boa, não, cara Porque eu quero Encostar na cara do satã Pô, ela tem justamente O problema que Que a arma sagrada do Do Super Ghost and Ghosts tem Que é aquele Aquele Kamehameha lá Isso é forte Se você esfregar o bicho Na cara do satanás aí Pô, o que que Você quer o que Com a cara do satanás Você acaba se fodendo E nada de chama Dá um escudo Não quero escudo não, pai Eu quero Eu quero a chama, porra Dê a minha chama dourada, caralho Sagrada Aprenda o nome do negócio Ô, porra Aí tem dois baús Sobrando aqui Se eu não morrer até lá Lança Você quer a melhor arma do jogo? Não, toma Toma a pia, ó Merda, cara Algum desgramado aí Algum desalmado Me dá essa porra Dessa É dinheiro Vamos tentar Tentar ter um satanás aqui Porque pelo menos Não tá foda Eu não vou morrer Eu vou tentar o meu melhor Mas sim É concentrado aqui Cara, perdeu Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Então vai Você não pode ter batido! Você não pode ter batido! Contando que o bichinho ia morrer, faça em arco, apelou, apelou, pra tua casa satanás, casa do senhor não existe satanás senhor, satanás senhor, satanás, não, é bom que tenta, tava tentando o meu melhor não porque eu tô afim de pegar a chama sagrada rapaz, eu achei que eu vou gastar minhas habilidades na próxima fase, chegar lá no jeitinho já, não pode perder vida não pô, e nem, pô, deixa eu tentar tirar o perfect pra compensar pelo menos essas vidas, vai, chama, 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 Escudo, não só escudo como eu também quase tomei, eu achei bata do cão ali, porra, o cara tá matando até os amigos, fogo amigos é, matando o peixe, matando o peixe também, os cão do jogo são tão desarmados que eles matam até os outros, cara, porra, os bichos são mal demais, chama, caralho, chama, porra, Nossa, dinheiro, caralho, os trezentos milgão eu digo que foi o baú que eu deixei pra trás, eu deixei muito baú pra trás e não vai aparecer mais não, porra, deixei dois, o pior é isso, eu deixei só dois, o jogo é tão, é tão frio, eu digo que de dois baú que eu deixei pra trás, foi que me lasco, porra, de bolacha de raigaco, O que é isso? Vá! Deu o pulo errado e não liberou, isso é uma merda. Só pra ter matado uma planta, não caí de bunda na bicha e me fudei. Perdi o bônus perfeito que queria dar no chefe, que todo mundo sabe que ia ser agora, hein? Vai, caralho. Esse cara não perdeu essa cruz ainda e me fudei mais. A situação pode melhorar, mas pode piorar também, hein, cavalinhos? Mas na verdade é mais fácil piorar. Vai, vai assim mesmo, tem negocinho aqui. Vai assim mesmo, os caras não querem me dar a porra da chama sagrada, vamos dar aqui flecha que eu consigo. Vou passar meia hora aqui, mas tem nada não. Eu sou muito burro, cara, como é que o cara voa pra cima da porra do chefe, velho? Eu sou muito burro, cara. De repente não tava me dando a chama porque a cruz é muito boa. Agora eu tenho a chance. Ah, caralho, não. Maldição. Maldição. Olha daqui seu cão ruim. Quando eu vou ser um homem teto do safado, cara. Quando eu tô... Quando eu tô querendo briga, você não quer, né? Agora que eu não quero, você fica aí saltando fogo, babaca do cara. É isso aí que ia dar mesmo. Eu tava pensando, ficou escuro, né? E o babaca vem aí com gosto de gás e... Santo Cristo, jogo desgraçado. Me dê uma porra de uma chama sagrada pra pelo menos a gente viver essa merda. Eu quero você soltar pelo menos a magia pela segunda vez na vida, que é tão legal. O cara não vê muito, não. O jogo que lhe lasca se você não sabe jogar. Mas a ajuda é quem sabe. Essa é foda, cara. Isso aí eu fico desgraçado com uma merda dessa. Cadê nossa chama? 300 ali, ali na 39 mil que eu não tô doido. Ai, porra. Vai ser agora. Vai ser agora e vai ser aqui. Essa é a porra da cruz. Eita, a cruz é boa. Era pra eu ter abandonado ela não, na verdade. Mas vai que agora vão me dar bicha. Vai lá. Dinheiro. Ah, caralho. Dinheiro. Olha o tanto de dano que você tem que dar no bicho. É até mais seguro que a porra da cruz. Se você tiver o dedo ligeiro, você compensa. Se você tiver o dedo rápido e a posição certa, você... Ah, não é? Eu não posso defender. Eu não estou defendendo. Se você tiver o dedo rápido. Não sei como é. Lançado. Lógico que é porra da lança. Ah, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Admito uma merda dessa não, cara. Quero pelo menos ver a merda da arma. Caralho Eu sabia Eu sabia que essa vagabundo dessa planta ia ativar, cara Merda E nada da porra da chama sagrada Vamos se foder, dele Gosto de porra de depender de sorte, cara Além do cara ter que chegar aqui sem perder muita vida Juntando ponta, abrindo baú e ainda Só pra ter a chance de talvez Talvez, talvez, vamos se foder, meu amigo Talvez, meu, com certeza Que arma que dão Que arma de gente, cara Final de jogo, esse cara dando essa merda A porra de peixe, sai daqui Juntou o carro do nome de rapariga, todo isso Ah, desgraça, três vidas só, hein Agora, é agora, vai Tô sentindo A chama aqui Tá aqui, hein, tá aqui A lança, lógico que é a lança A lança, lógico que é a lança E paciência, cavalheiros Com essa merda Vai lá, é agora, hein Agora O machado E piora, diz que a situação A situação pode piorar Vamos nem ver a próxima fase agora nessa merda Eu tô piorando O progresso Eu sou o cara do pari E foi do baú Olha, velho Duas vezes essa mesma merda Nessa porra dessa fase Ou se eu fosse uma flecha Se eu tivesse querendo um Eu nunca ia aparecer dois Nunca na vida Outra babaca Outra babaca Jogo, babaca Cadê minha chama, porra Agora lascou Agora lascou Porque, porra Essa merda dessa arma Não vai fazer dano pra matar o bicho Podia ter abrido o baú antes Mas se eu tivesse aberto Eu ia ter como Vamos lutar com o desgraçado ali Se fosse uma arma que eu não queria Que eu não quisesse Ia ser ruim pra desir Chama, cara, porra Chama, tá gravando essa merda aí, caralho Pariu Porra Vai, caralho Isso Vamos, moleque Bora Sem pena do cão agora Merda, já Começou vacilo Não Não, perdi Ah, tamo com a porra da chama já Pronto, tamo com a chama Tá valendo já Bora, porque eu quero o perfecto agora Pra compensar Perder a vida Tamo com a chama Não vai dar nem pra ousar E mostrar de que serve a bicha, hein Não, morra Bela dica Jogo babaca do caralho Não vai dar nem pra estrear a bicha direito Droga, velho Eu tô com a chama Não vou abrir uma baú, não Vou juntar Porque a cada cinco baús O quinto é encantado ali Hum Vamos contar Brincar de contar Cadê o jogo da Dora Um zoom Olha lá, chama sagrada Ela é muito boa, cara Porque é o seguinte Ela Ela é meio que a mistura De todas as armas do jogo Ela tem o dano da cruz Tipo, não tão forte Mas quase Ela tem a velocidade da faca A distância da lança É impressionante essa merda E tem magia Ela só não tem o alcance Ela só não tem o alcance Do arco e flecha Ah, babaca Dois Já deu errado Eu já abri Para de contar A cada cinco que você há Vai dar uma armadura dourada Ela tem uma magia também Essa arma Mas ela só funciona Quando você tiver com Uma armadura dourada Ela é a única arma Que tem magia, né Nos outros jogos Todas as armas tinha Quando você tava com a armadura dourada Aqui não Aqui só essa E ela tem duas magias Na verdade Só essa beleza E ela também bloqueia Ela tem o bloqueio do escudo também Ela bloqueia o projeto Eu vou morrer sem... Olha lá A merda, cara Armadura Ah, moleque Isso é um parry Que você dá Se você der o segundo pulo do inimigo Ele se foda Ele se foda É eu Se for rápido demais Vai acabar essa merda Quando eu preciso, hein Bolacha do raigar Essa bolacha, meu bruxo Vai me arriscar Olha essa merda Como é forte, cara Tá matando bicho aí Que eu não tô nem vendo Não Caralho É uma flecha, mas Não Não Posição ruim do caralho Um anjinho Ai, delícia Um anjinho, rapaz É um anjinho E o satã vem igual Vem, hein Tem babacão Pelo menos chegar na última fase Tá Eu vou acertar um bicudo no bicho, cara Seu babaca Tá com uma Precisa pela ação Aí lá pra casa do caralho Nem posso acertar um bicudo no bicho, cara Pelo amor de Deus Olha, tem um bloqueio do escudo também Vem, vem de cara nessa merda aqui Ainda é essa porra Ainda é real tempo Eu queria acertar o Morre, velho Puta que porra daqui Esse bicho já tomou, já Ah, moleque Tchau, tchau Bicha Tatã é um corno Vamos embora dessa merda aqui Vai, chama a última fase Na última vida Mas, ó lá Chama sagrada Eu pego a armadura dourada Nesse primeiro baú que vendi agora Eu dou sorte de ver Enquanto pra ele Tipo, a cada 20 mil tentativa Eu consigo um E eu abro Eu chamo esse de sorte Bora lá O negócio é ir com fé Eu não vou precisar mais abrir baú Eu vou deixar pra abrir o quinto Você é meio babaca, mano Eu vou me arriscar Eu vou me arriscar, vai Deixa eu ir abrindo os bichos Porque se eu pego dourada aqui Já dá pra juntar magia pro chefe Dá pra matar aquela porra Daquela tia meta Aquela safada De uma chibata só com a magia Pra você ver como essa porra Dessa arma é forte Eu não sei usar, mas Eita, pô Mas ela é fortíssima E era a armadura E era a armadura Pelo menos agora Vai Pelo menos agora Nada E era a merda da armadura Se eu tivesse pego logo Eu não rodei com esses caveiros Babaca O cara Não, velho Eu disse que ia na hora errada Não, velho Ah, porra, velho Não, velho Vou chorar Acabar aqui Eu não usei nenhuma magiazinha Essa merda Olha lá É quatro Bota um fogo Pra matar o babacão vermelho Esses caras tão coçando Então vendo essa chama Aqui Tão Tão atessado Pra me matar Cê tão com vontade mesmo Já tomei dois danos Nessa merda Dessa fase Nem começou Não é só que eu vou matar o bicho lá de baixo Deixa o bicho nem se mexer Já foram dois Firebrand E tem um Albino ainda pra terminar O merda que vão me dar Eu vou tentar minha sorte correndo Eu vou correr lá pra Eu vou pegar o baú Correndo esse babatão ali Quem é que é uma veloz de baixo Pronto, acabou-se essa porra Que ela vira babaca Tentei meu melhor, Cavaleiros Vou até chorar Outro continuizinho Do Eterno tá saindo aí Depois eu volto pra atrasar essa merda Tô falando, hein Ah, porra, cara Tivesse que pegar a armadura ali Tanto vacilo Vacilo besta Mas é, acabou-se Fiz 10 mil ponta a mais do que da outra vez Quase Mas é isso aí, Cavaleiros Até o próximo vídeo de Do Eterno Que vai ser só vídeo de Do Eterno Pelo próximo mês todinho E... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?